E aí DJ Midan, lança suas pedrada ou não tem essa de mancada não O copo de sete centas, pra aliviar o bafo, a bala de merda A piranha não aguenta, quando ela vê o caio mix no calo ela senta Experimenta, pode pair todo o ato, se quiser completar, pode completar seu copo Que lute para coisas, lute coco, hoje eu vou tomar sua água, hoje eu vou ficar louco, espero um pouco Opa, relaxa, uma capura, whisky pra tomar na beira do ar Opa, relaxa, uma capura, whisky pra tomar na beira do ar Opa, relaxa, uma capura, whisky pra tomar na beira do ar Olha pra tu não gomar, tu veio se apaixonar, agora vive me ligando, não para de perturbar Onde eu tô, com quem eu tô, em que hora eu vou voltar Tá tarrada, tá safada, então vai se preparando que hoje vai rolar pitada Vai vendo o movimento O copo de setecentas, pra aliviar o bafo, a bala de merda A piranha não aguenta, quando ela vê o pai, o bico no colo ela senta E pede merda, pode pair todo o ato, se quiser completar, pode completar seu copo Que lute para coisas, lute coco, hoje eu vou tomar sua água, hoje eu vou ficar louco Espera um pouco, Opa, relaxa, uma capura, whisky pra tomar na beira do ar Então vai, Opa, relaxa, uma capura, whisky pra tomar na beira do ar Opa, relaxa, uma capura, whisky pra tomar na beira do ar Então vai, Opa, relaxa, uma capura, whisky pra tomar na beira do ar Esse é o DJ Caio Mix, vou mais procurar Taca o cinco estrela na cidade de São Paulo Taca o cinco estrela na cidade de São Paulo E aí, DJ Dan Lança suas pedrada, ô, não tem essa de mancada não